Oi galera, estou aqui em Porto Açú, Argentina, do lado das cataratas da Argentina, atrás também está a garganta do diabo, então vocês podem ver a força, olha a catarata, onde cai a mar, que era d'água, do complexo de todos que é paraíso. Bom, isso aqui é um paraíso natural, só agradeço a Deus por essa oportunidade de vir aqui, por exemplo, poder apreciar e ver essa maravilha aqui na terra.